Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda passadeira feita com o Euro Roma Barbante número 12. Então, aqui eu estou mostrando para você o Euro Roma número 6, mas aqui nós vamos utilizar um quilo de Euro Roma cru número 12. O Euro Roma cru você vai encontrar em todos os armarinhos e lojas que vendem os produtos Euro Roma. Você vai precisar de um cone de um quilo, caso você não encontre o cone de um quilo, você pode utilizar dois novelos de 600 gramas. Aqui eu estou mostrando o número 6 para você, porque também é uma opção, você pode fazer com o número 6, número 8, apenas aumentando ali a quantidade de correntes iniciais. Vou utilizar tesoura e para o número 12, vou utilizar uma agulha para crochê número 7 milímetros. Confira a seguir a nossa videoaula e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Para começarmos, caso você queira fazer maior, não precisa fazer números pares, ímpares ou múltiplos. Essa peça aqui a gente consegue adaptar pra qualquer tamanho. Então, pra esse tamanho da nossa peça, nós vamos fazer aqui 40 correntes. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 40 correntes. Feito as 40 correntes, eu vou voltar na segunda correntinha. A que está na agulha não conta, esta é a primeira, esta é a segunda. Insiro a agulha e faço um ponto baixo, um ponto baixo na próxima, outro ponto baixo na próxima, outro na próxima, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem aqui das nossas correntes. Quando você for tecer a sua primeira carreira, como essa que eu estou fazendo aqui agora, se ele ficar assim, dessa forma, mais tortinho, que é comum, é só você puxar e ajustar aqui. Então, você vai trabalhando um pontinho baixo para cada ponto que você tem aqui. Então, se nós tínhamos 40 correntes, nós vamos ficar com 39 pontos baixos. Então, terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça. Já no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, não aqui na corrente, e sim no primeiro ponto alto, primeiro ponto baixo, perdão, eu pego as duas alças aqui e trabalho ponto baixo novamente. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Pra essa nossa base aqui, nós vamos trabalhar um total de três carreiras de pontos baixos, para depois começarmos o nosso ponto fantasia. Então, aqui eu estou trabalhando, pegando na argolinha aqui da frente e de trás, ou seja, nas duas argolinhas aqui da nossa peça, e trabalhando o ponto baixo. Cuide para manter a mesma tensão do ponto, pra que a sua peça fique bem certinha. Então, aqui vai ficando a nossa segunda carreira. Vou finalizar aqui essa minha segunda carreira e já volto pra mostrar. Cheguei aqui ao final da segunda carreira de pontos baixos, cheguei aqui no último ponto. Pego também as duas alcinhas e trabalho ponto baixo. Uma corrente, viro a minha peça, já insiro a minha agulha no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, pegando as duas alças, e trabalho aqui pontos baixos novamente. Então, essa é a nossa terceira carreira de pontos baixos, pegando sempre nas duas alcinhas, para que a gente possa iniciar na quarta carreira o nosso ponto fantasia. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto, assim como você fez nas carreiras anteriores. Olha só como ele vai ficando, e vai ficando bem retinho a nossa base também. Cheguei aqui ao final da carreira, então, tenho o meu último ponto aqui, você tem duas opções, pular o último ponto e pegar dentro aqui da alça da correntinha, ou simplesmente pegar aqui nos dois pontos. Das duas formas, a sua peça vai ficar retinha aqui a lateral. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto fantasia. Então, vamos fazer uma corrente e vamos virar a nossa peça. Como que nós vamos fazer agora? Sempre no primeiro ponto e no último ponto, nós vamos começar e terminar com ponto baixo. No restante, nós vamos trabalhar aqui o ponto fantasia. Então, para começar, nós vamos fazer ponto baixo. O último ponto, nós também vamos fazer ponto baixo. Só agora aqui nesse meio, que nós vamos trabalhar agora o ponto fantasia. Então, vamos lá. Um baixíssimo, pego nas duas alças mesmo. Um baixíssimo, laço o meu fio, no próximo ponto eu faço meio ponto alto. O meio ponto alto é como se você fosse fazer o ponto alto, mas ao invés de tirar de dois em dois, você tira tudo de uma vez. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, meio ponto alto. Laçada na agulha, insere, traz o fio, laça e tira tudo de uma vez. Um baixíssimo, meio ponto alto. Um baixíssimo na próxima, laça o fio, meio ponto alto. Então, dessa forma, você vai trabalhando até chegar ao final. Sempre fazendo um baixíssimo, meio ponto alto. Ele vai ficando desta forma aqui. Conforme a gente vai tecendo as carreiras seguintes, você vai conseguir ver aqui como esse ponto vai ficando. Trabalhei aqui a minha carreira, tô quase chegando aqui no final. Então, vamos dar continuidade. Estou aqui com meio ponto alto, faço um baixíssimo e vou terminar a minha carreira com ponto baixo. Então, retomando, relembrando ali, o primeiro e o último ponto, sempre pontos baixos. Uma corrente, viro a minha peça, insiro a agulha no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo, ok? Agora, nós vamos identificar aqui a nossa peça, tá? Onde eu fiz ponto baixíssimo, tem essa alcinha um pouquinho menor aqui. Onde eu fiz meio ponto alto, tem essas duas alças maiores. Aqui o baixíssimo, aqui o meio alto, você consegue identificar. Então, onde nós fizemos baixíssimo, nós já começamos com meio ponto alto. Próximo, onde eu tenho meio ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Laço o meu fio, próximo meio ponto alto e o próximo um ponto baixíssimo. Lembrando que aqui, eu estou pegando nas duas alças aqui da peça, ok? Olha só. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Então, onde nós fizemos meio ponto alto, a gente trabalha baixíssimo. Onde nós fizemos baixíssimo, trabalhamos meio ponto alto. E assim, eu vou trabalhando. Quanto mais largo você deixar esse seu meio ponto alto e esse seu ponto baixíssimo, vai ficar mais fácil de você pegar na próxima carreira. E a sua peça aqui, ela vai ficar bem maleável, bem macia. Então, aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como se faz o ponto baixíssimo, como se faz o meio ponto alto. E a gente vai tendo esse efeito aqui. Então, vamos continuando trabalhando meio ponto alto e ponto baixíssimo, até chegarmos lá no final da nossa peça. Essa é uma peça aqui que eu estou fazendo com o barbante número 12 cru, mas você pode fazer com o número 8, com o número 10, você pode fazer com o barbante número 6. Porém, se você for usar outra numeração que seja menor, você vai precisar fazer mais correntes para chegar a esse tamanho que eu tenho aqui. Então, você vai precisar trabalhar ali mais correntes, de acordo com o tamanho desejado, para que você consiga ali um tamanho bem bacana na sua peça, tá? A gente vai trabalhando aqui, estou chegando aqui no final, meu penúltimo ponto meio ponto alto. E pra finalizar, vou pegar as duas alcinhas ali e fazer ponto baixo. Lembrando que nós começamos e terminamos com ponto baixo, pra nossa peça ficar certinha aqui nas laterais. Vamos para a terceira carreira do nosso ponto fantasia. Uma corrente, vira a nossa peça, um ponto baixo para começar. Logo aqui à minha frente, pode perceber que eu tenho o meio ponto alto. Então, eu começo a minha carreira com ponto baixíssimo. Então, laço o meu fio, vou ali pro ponto baixíssimo da carreira anterior e faço meio ponto alto. Ponto baixíssimo no próximo ponto, meio ponto alto no próximo. Baixíssimo e meio ponto alto. Olha só como ele vai ficando. Agora que você já entendeu a lógica aqui desse ponto, aqui nós estamos na terceira carreira. Então, nós precisamos fazer quatro carreiras desse ponto fantasia. Eu já estou fazendo a terceira, vou terminar a terceira, vou voltar e aí faço a minha quarta carreira. Então, se você quiser, nesse momento pode pausar o vídeo para fazer aqui as suas quatro carreiras desse ponto fantasia. E aí, eu volto para darmos continuidade. Voltei aqui, então, finalizei as minhas quatro carreiras. Olha só. Agora, nós vamos repetir as três carreiras do início. Uma corrente, viro a minha peça, ponto baixo para começar, ponto baixo no seguinte, ponto baixo no seguinte. E assim, nós vamos trabalhando. Então, agora, a gente vai trabalhar mais três carreiras de pontos baixos. Assim como nós fizemos aqui nesse início, é exatamente igual. Então, aqui a gente vai trabalhando ponto baixo até chegar aqui ao final dessa peça. Voltei aqui, então, estou chegando no final dessa primeira carreira de pontos baixos, né? Nós vamos trabalhar aqui um total de três carreiras para fazer essa troca. Então, trabalhamos três carreiras de pontos baixos, quatro desse ponto fantasia. Agora, mais três de pontos baixos. Então, faço uma corrente, viro a minha peça, pego aqui já no meu primeiro ponto e trabalho ponto baixo. Então, além dessa segunda carreira que estamos fazendo, vamos trabalhar mais uma carreira de pontos baixos. Para depois, começarmos aqui o nosso ponto fantasia. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e vou fazer mais uma e volto para mostrar. Voltei aqui, finalizei a minha carreira. Então, assim, três carreiras, quatro do ponto fantasia e três carreiras de pontos baixos. Você vai observar que o nosso ponto vai ficando assim. Tanto o lado direito quanto o lado avesso, ele fica da mesma forma. Mas, aqui a gente sempre vai permanecer terminando aqui com o nosso lado direito. Olha só que legal que ele fica. Então, é um ponto que você pode usar para fazer diversas outras peças que também fica bem bacana. Então, a gente vai trabalhar aqui alternando essas carreiras até completar quatorze motivos assim, tá? Então, a cada motivo que a gente faz aqui, considera um motivo e a gente trabalha quatorze motivos. Voltei aqui, então, trabalhei os meus quatorze motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aqui ele ficou com mais ou menos noventa e quatro centímetros de comprimento. Então, aqui eu fiz o meu último ponto. Então, lembrando que você vai começar e vai finalizar a sua carreira com esses bloquinhos de aqui, de carreiras de três pontos baixos. Assim como nós começamos. Agora, pra gente fazer um acabamento aqui, a gente pode usar um tassel que fica bem bacana. Pra fazer o tassel, a gente vai trabalhar aqui com o mesmo fio, num total aqui de mais ou menos trinta e três centímetros, tá? Então, tenho aqui os meus trinta e três centímetros. E aí, eu pego ele aqui, trinta e três centímetros. Dobro ele ao meio, já tenho dois fios. Dobro ao meio de novo, tenho três. E dobro ao meio, novamente, tenho quatro. Então, essa é a base do nosso tassel, tá? Você vai cortar vários fios desta forma, pra gente, assim como eu cortei aqui, pra gente poder fazer aqui o nosso tassel. Voltei aqui, então, cortei algumas peças. Aqui, como eu disse, nós vamos ficar com quatro fios. E a gente vai precisar cortar mais um, que é pra fazer o nosso tassel. Então, aqui, vamos prender o nosso primeiro tassel. Passo a agulha aqui e passo esse fio aqui por dentro. Nós vamos dobrar ele ao meio. Deixar bem certinho aqui. Esses fios que estão aqui, depois nós podemos pegar a tesoura e cortá-los aqui pra ficar do mesmo tamanho, ou se você preferir fazer já. Mas, de qualquer forma, depois nós vamos precisar ajustar ele, né? Então, nós vamos precisar cortar ali, de qualquer forma. Esse fio aqui do início, eu já vou deixar ele aqui junto, porque eu aproveito ele pra esconder. E aqui, nós vamos trabalhar aquele nó do macramê, o nó de tassel. Então, nós vamos colocar aqui, fazer como se fosse um U, desta forma aqui. Assim, e aí, vamos segurar bem. Aqui eu vou virar pra ficar mais fácil, até pra você visualizar. Então, a gente vai trabalhar aqui. A gente faz um U. Assim. Aí, nós seguramos bem. Aqui você pode fazer, aqui vai ficar mais fácil, até. Olha só. Deixamos ele bem aqui. Desta forma, olha só. Então, posiciona ele aqui. Segura todos os fios juntos. E pega apenas o que você vai enrolar, ok? Então, a gente começa aqui. Tanto faz se você enrolar de baixo para cima. Assim. E aí, nós passamos o fio aqui dentro. Ou se você enrolar de cima para baixo. Desta forma aqui, olha só. Deixo o U pra baixo. E aí, a gente começa a enrolar aqui. Pra fechar bem a nossa peça. Então, você pode dar aqui umas quatro ou cinco voltas. Terminando as voltas, passa esse fio que sobrou dentro aqui do seu U. E você vai pegar este fio e vai puxar pra gente dar o nozinho. Pode puxar ele mais pra cima aqui. E aí, puxa para dar o nó. Olha só. Esse fio que sobrou aqui, você pode cortar. E aí, você pega a sua tesoura sem ponta. E coloca ele ali pra dentro. Esse nozinho que sobrou ali. Esse que está aqui, você vai pegar uma tesoura maior depois e vai ajustar. E aí, você pega outro também. Pode dar aqui uma distância de mais ou menos seis pontos aqui entre eles. E vai puxar novamente. Então, aqui, procure pegar aqui nos pontos. Puxa ele ali pra dentro. E aí, ajusta novamente. Ficando assim, metade para cada lado. E aí, pegamos aquele outro fio de 30 cm que a gente cortou e fazemos novamente ali o nosso U. Feito ali o nosso U. Seguro bem ele. Assim, para cima fica melhor. E aí, você começa a enrolar novamente. Vamos lá. Segurando ali. E aí, a gente vai enrolando. Bem tranquilamente. Pra fazer aqui com que o seu trabalho fique bem bacana esse tassel. Olha só. E aqui no último, na última volta, você pega este fio e passa aqui por dentro. Feito isso, segura aqui e segura o fio lá. Aí, pode puxar para ajustar e puxa esse tassel aqui pra cima. Puxa aqui pra entrar ali dentro dos nozinhos. E aí, você pode dar ali o último nó. Feito isso, pode cortar o fio. Corta o fio desse lado. E aí, pode pegar a sua tesoura sem ponta e passar o fio ali pra dentro. Aí, ele vai ficando dessa forma aqui. Eu vou fazer em toda essa minha parte que eu tenho aqui. Nessa outra do final. E aí, eu já volto pra mostrar. Voltei aqui, já coloquei em todos os tasséis. Então, coloquei aqui sete tasséis para cada lado. Então, a nossa peça, ela ficou aqui com um metro e quatorze de comprimento, contando aqui com as franjas. E ela tem esse detalhe bem bacana aqui dos pontos. Como eu disse anteriormente, você pode fazer com aqui fio oito, dez, fica a seu critério. Você só precisa ajustar ali a quantidade de correntes iniciais que você vai trabalhar nessa peça. E o peso da nossa peça ficou num total de oitocentos e cinquenta gramas. Caso você não encontre o cone de um quilo, você pode utilizar dois de seiscentos gramas, que ainda vai sobrar fio. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti